É a realização de um sonho, a celebração da nossa união como amigos e parceiros. Dividimos a vida, os palcos e nada mais justo que registrar esse momento ao lado de vocês, que tanto nos apoiam. Muito obrigado por fazerem parte dessa história. Essa nota, assinada por Carreira e Capataz, que gravaram ontem o DVD Essência Bruta, ao vivo, em São José do Rio Preto. É um DVD que será o divisor de águas da carreira, de Carreiro e Capataz. Uma dupla que não mede esforços da gente comentar, porque muita história, uma dupla muito talentosa. São ícones da moda de viola, da música caipira, também da música moderna sertaneja. Eu gosto muito desse estilo de música e contou com participação de Guilherme Santiago. DJ Lucas Beat, os violeiros Mike e Leão, a gente gosta demais. E Mato Grosso e Matias. Essência Bruta, o novo trabalho de Carreiro e Capataz. Em breve aí, né, os lançamentos aí. Um abração e até mais.